Avaliação sua, um profissional do futebol muito experiente na área, do dia a dia, avaliação do trabalho do Turco, a gente acompanhou aí nas últimas semanas, uma pressão muito forte que a gente da imprensa começou a trazer, principalmente ali antes daquele primeiro jogo contra o Flamengo, o Galo foi muito bem no jogo. Como que você vê essa situação do Turco, o trabalho dele, porque ele, por exemplo, divide opiniões na própria torcida e na imprensa também, do trabalho até aqui? Cláudio, eu encaro com naturalidade, desde que não ultrapasse a razoabilidade, né? Porque é natural que o técnico, pós a era do Cuca, pós o ano de 2021, sofreria realmente esse tipo de cobrança, desconfiança, tudo isso é normal. E aí que eu acho que vai o mérito dele, porque nós conversamos com alguns tantos e alguns tantos fizeram as suas justificativas para não assumir o Galo. E ele veio, e encarou e se sentiu honrado pelo fato de estar aqui conosco. Em relação ao trabalho dele, eu acho que as imagens, as manifestações dos torcedores falam o quanto ele é um cara querido e respeitado por todos. Muitas das vezes isso confunde-se no futebol brasileiro, quando você diz isso, parece que o cara não tem trabalho, né? Não, pode ter trabalho, pode ser admirado e respeitado pelos seus comandados. Eu acho que é o caso dele. Até agora os números dele são muito bons, o que tínhamos para ganhar, nós ganhamos com ele. E que bom que ele encara isso também com naturalidade, né? E se sente todas as vezes que nós falamos, e nós fazemos muitas reuniões pós-jogo, ele sabe da responsabilidade, nível de exigência, enfim. E aí, Cláudio, foi por conta justamente daquele momento de dificuldade, de turbulência, pós-jogo Fluminense, pós-jogo Santos, né? E que eu acho que foi do Ceará, se eu não me engano, que eu até pedi justamente para o nosso departamento jurídico que me abrisse aquela janela para eu poder me manifestar, não só para vocês, mas também para o nosso torcedor, de que aceitaríamos as críticas, as cobranças, mas que ali era nosso papel blindar a Cidade do Galo, blindar os nossos jogadores e a comissão técnica, para que pudéssemos reverter a situação. E nada melhor do que dois jogos em sequência, em quatro dias, frente ao nosso maior adversário nacional, é fato, duas vitórias, e depois ainda essa virada aí que foi definida por muitos como uma virada épica, bem com a cara do Galo, para realmente não só nos mostrar, mas confirmar que nós, eu acho que estamos no caminho, a gente tem que ter um pouco de tranquilidade para ultrapassar esses momentos de instabilidade e não achar e não pensar que a gente está aqui para fazer mais do mesmo, que é mais simples para um dirigente. Vai lá e troca o treinador. Mas a gente aqui, penso eu, não sou só eu não, os quatro R's e o presidente, o nosso vice, o doutor Murilo Procópio, vieram ao Galo para tentar fazer diferente. Fala-se num projeto de longo prazo, então nas ações, nas tomadas de decisões, nós temos que praticar o longo prazo. É óbvio que a gente está dizendo que todos os profissionais aqui ficam ad eterno, não, não, mas assim, não é qualquer instabilidade que vai nos tirar do rumo, pelo menos essa é a nossa tentativa. E aí